O caso de hoje se passa na Paraíba e foi extremamente solicitado nos comentários recentemente devido a ser similar e ter acontecido muito próximo a outra história que contamos recentemente no canal. Inclusive, quando uma recompensa foi oferecida para tentar solucionar o que iremos relatar hoje, o valor seria pago a quem desse informação de qualquer um dos casos que estavam se desenrolando simultaneamente, apesar de um ter começado anos depois do outro. Esse roteiro é baseado em notícias e vídeos sobre o caso. Desde já pedimos o seu like e como não temos todos os vídeos monetizados, pedimos que assista mais um depois desse ou até mesmo o nosso outro canal. Hoje vamos conhecer o caso Fernanda Ellen. Como eu falei, essa história se passou na Paraíba mais precisamente em João Pessoa no bairro Alto do Mateus, era lá que Fernanda morava com seus pais, Fábio e Elisângela que descrevem a filha como uma menina doce e sorridente que era muito apegada à família e que quase nunca saia de casa, a não ser na casa de amigos, na vizinhança ou para ir à escola. Na época dos fatos ela tinha 11 anos, então a sua rotina era basicamente brincar em casa, ir para as aulas e voltar para casa onde ela morava. A sua mãe diz que ela sempre foi muito responsável no que fazia, principalmente na escola, ela não gostava de chegar atrasada na aula, tanto que em casa ela era a primeira que acordava para se arrumar com medo de ter algum imprevisto e uma das maiores empolgações que ela tinha a cada ano era ir junto com a mãe comprar o seu material escolar e poder escolher cada caneta, cada lápis, sempre muito feliz, o que fazia com que seus pais sempre dessem o máximo de si para manter a alegria no olhar da menina. E essa vontade de estudar e tirar notas boas, manter uma frequência exemplar, tem relação com o início do caso, isso porque em janeiro de 2013 era quando Fernanda teria acesso ao seu boletim do ano anterior, 2012, ela teria a confirmação se tinha passado de ano e para ela saber isso era um momento muito esperado, ela sempre queria ver o mais rápido possível qual era a sua nota final de cada matéria. Eu creio que a grande maioria das pessoas já teve essa sensação de ansiedade, de ter um pouco mais rápido, e a escola teria um peso maior no nosso dia a dia do que conforme a pessoa cresce. Sabendo desse plano de fundo de toda a situação, podemos falar sobre o dia 7 de janeiro de 2013, que foi a data em que a Fernanda mal podia esperar para ir até a escola e ter finalmente o seu boletim. Algumas poucas matérias sobre o caso especificam a questão das notas de matemática, supondo que ela tinha alguma dúvida sobre essa nota em específico, mas isso não muda o fato de que naquele dia, durante a tarde, por volta das 15 horas, a menina foi até a escola, estudava num colégio que segundo familiares fica bem próximo da casa, onde ela precisava andar até lá no máximo 2 quarteirões, era um trajeto pela própria rua que ela conhecia, nada naquele caminho de casa até a escola era estranho para ela, todos os dias ela ia para a aula e nunca tinha acontecido nenhum problema. É dito que a menina chegou até a escola, verificou suas notas e inclusive comemorou com amigas que ela viu por lá, porque ela tinha ido bem e ficou muito feliz com isso e enquanto isso sua mãe esperava em casa, e era um trajeto que levava apenas alguns minutos já que a escola era perto, porém a menina demorou retornar para casa. A princípio a mãe esperou mais porque ela entende que a Fernanda provavelmente encontraria suas amigas por lá e poderia ficar algum tempo conversando, porém o tempo passava e a Fernanda não chegava. Preocupada então a mãe foi até a escola para saber o motivo dessa demora, ainda achando que a menina simplesmente esqueceu do tempo, chegando lá ela conversou com funcionários que disseram que a Fernanda esteve por ali sim, mas não demorou muito, o vigia do colégio que teria sido o último funcionário a vê-la, disse que ela comemorou suas notas e logo depois disso saiu da escola, quando ela saiu ele ainda pediu para que ela tomasse cuidado no caminho para casa. Depois disso, ninguém sabia onde Fernanda estava. A mãe já entrou em desespero porque, de acordo com os hábitos da menina, se ela passasse na casa de alguém na volta, antes ela iria até em casa e falaria com sua mãe e não ter nenhum tipo de aviso já soava como um alerta de que algo estava muito estranho. Logo a família começou a procurar pelo bairro, nas ruas, estabelecimentos comerciais, casas de vizinhos, locais que a menina poderia ter passado e mesmo que não fosse costume poderia ter ido sem avisar, mas nada foi achado. A Fernanda possuía um telefone celular que ela tinha levado com ela, porém o aparelho estava desligado. Foram horas de busca pela família e amigos, com os pais já em pânico e nenhuma pista do paradeiro de Fernanda foi encontrado. Quando a noite passou, com a família em claro, sem ter mais onde procurar e em completo choque com a falta de pistas, na manhã seguinte o registro de desaparecimento foi feito na polícia. A família conta que as autoridades foram muito solicitas e imediatamente deram atenção ao caso. Foi feita uma breve descrição sobre a menina, a foto dela foi analisada e também foi dito a roupa que ela usava na ocasião e logo a polícia já tinha homens pelas ruas procurando a Fernanda e atentos a atividades suspeitas de alguém com alguma criança. Enquanto isso a família já começava também a espalhar cartazes pela cidade com a foto da menina. Em uma investigação a polícia começou a entrevistar os funcionários da escola onde ela esteve, incluindo o vigia que teria sido o último funcionário a vê-la, mas não havia nada suspeito. Amigos dela foram questionados e uma informação que até então era desconhecida foi descoberta. Segundo amigas de Fernanda, ela tinha um namorado, um garoto de 13 anos que morava em Jacumã, nem mesmo a família dela sabia dessa informação. Essas amigas passaram os dados do namorado para a polícia que decidiu conversar com ele para saber se não se tratava apenas de um caso de alguém com medo de contar aos pais sobre seu relacionamento. Em contato com o menino, ele disse que de fato eles conversaram recentemente, mas não naquele dia que ela sumiu, e sim no final de semana antes, e que depois disso eles não tiveram nenhum contato onde ela possa ter dado alguma informação de onde poderia estar no lugar ou de algo que ajudasse na procura. Enquanto isso as buscas continuavam em outros locais, pela polícia, pela família, além de posts em redes sociais com números para contato e informações sobre o que tinha acontecido. Infelizmente, assim como em outros casos, algumas pessoas começaram a fazer contato para simplesmente matar a curiosidade e outras para passarem trotes, informações falsas. Não bastasse isso, até mesmo a polícia chegou a receber cerca de 50 telefonemas em um único dia com informações das mais variadas possíveis, todas falsas. A polícia chegou a acreditar que talvez ela tinha tomado algum produto alucinógeno e estava atordoada, por isso ela não conseguiria chegar em casa. Essa informação veio do momento em que alguém disse que viu a Fernanda na rua e comprou até um lanche para ela, essa pessoa contou que a garota estava meio atordoada. Outras pessoas disseram que viram a Fernanda entrando em um prédio e que ela também parecia meio perdida, além de informações que ela estava em diversos bairros. As ligações sem sentido eram tantas que a família chegou a pedir nos noticiários para que por favor parassem com os trotes, porque isso só aumentava o sofrimento nas buscas, mesmo assim muitas informações eram checadas deslocando policiais durante o dia todo atrás da menina, na rua onde ela morava moradores faziam vigília a noite toda esperando avanços no caso, tornando uma situação que cada vez mais gente se dispunha a ajudar de alguma forma. Quando foi na manhã da quinta-feira dia 10, a polícia recebeu uma ligação informando que a Fernanda estaria hospedada em uma pousada no bairro de Varadouro. Quatro equipes policiais e até familiares da Fernanda foram até o local indicado, mas era mais uma informação falsa. Nessa ocasião já eram mais de 100 ligações com informações fazendo com que familiares, amigos e vizinhos realizassem uma carreata em protesto aos trotes passados seguidamente. No mesmo dia horas depois a polícia militar deteve um homem, ele morava nos alojamentos que existem nos fundos da escola onde a menina foi vista pela última vez. Tudo veio de uma denúncia anônima e chegando no local a polícia se deparou com uma casa com filmes pornográficos e filmes infantis. Quem morava lá era o zelador que também trabalhava no local há dois meses. Ele então foi levado até a delegacia para prestar esclarecimentos enquanto a casa era verificada, além de locais também como uma caixa de gordura e uma cisterna onde a menina foi procurada. Porém depois disso não se tem nada sobre ele que trouxesse algum avanço no caso e o homem foi liberado sem nenhuma ligação a esse caso. As buscas continuavam com mais de 70 oficiais incluindo policiais, bombeiros e outras guardas em uma mata conhecida por ser um local de desova de corpos. Assim que o sol nasceu eles entraram na mata e depois de 6 horas de buscas nada foi achado. Alguns itens femininos como acessórios foram encontrados em uma casa abandonada junto com um colchão e uma arma. Mas não era nada que pertencia a Fernanda. Uma semana depois do início de tudo um delegado da polícia civil foi designado em caráter especial para tratar somente desse caso, já que ele estava deixando todo mundo intrigado, mas mesmo assim após um mês não se tinha nada que pudesse dar algum andamento para a solução desse mistério. A mãe da Fernanda dizia que a vida dela e de toda a família parou desde que a menina sumiu. Ela ainda disse que tenho esperanças de que a minha filha ainda esteja viva, não tenho dúvidas quanto a isso, mas sofro com a possibilidade de ela ter saído do estado, sofro e torço para que isso não tenha acontecido. Ela pedia também na época para que quem estivesse com a Fernanda que a deixasse em algum hospital, em algum local e avisasse a polícia que a dor dela era tão grande que ela nem pensava mais em justiça, ela só queria ter a filha de volta e assim colocar fim ao seu tormento. Quando foi em março daquele ano, uma recompensa de 20 mil reais começou a ser oferecida por empresários da região para quem ajudasse a elucidar o caso da Fernanda ou o caso da Rebeca Cristina que já contamos recentemente aqui no canal e que foi solucionado posteriormente. Depois disso tudo permaneceu estagnado até que em 8 de abril algo aconteceu. Desde aquela história dos trotes até essa data a polícia tinha mantido tudo sob sigilo soltando pouca ou quase nenhuma informação sobre o caso para tentar impedir que novos trotes surgissem e nessa data do dia 8 de abril depois de já 3 meses a polícia em uma operação antidrogas conseguiu chegar até um depósito onde criminosos armazenavam drogas e outros itens até cargas roubadas. Lá havia uma série de aparelhos celulares e em meio a eles estava o celular de Fernanda. Com ele em mãos a polícia conseguiu a informação de quem teria entregue esse aparelho aos traficantes. A responsável seria uma garota de programa, essa mulher era usuária de drogas e disse que em uma determinada data ela usava drogas com um homem que pediu que ela trocasse aquele aparelho telefônico por uma porção de crack. Ela foi até o traficante, fez a troca e deu a droga para o tal homem. E essa mulher conseguiu fazer um retrato falado de quem teria entregue esse celular para ela já que ela dizia não saber nem o nome desse homem. Ele simplesmente pediu a droga para ela, ela aceitou a troca, era só uma quantia para uso pessoal e a partir desse retrato falado, a polícia conseguiu chegar até um homem que tinha praticamente todos os traços do rosto desenhado. As matérias sobre o caso contam que a própria família percebeu isso. Nisso a polícia levou a tal mulher para onde esse homem estava e é dito que quando o homem viu a mulher dentro do carro da polícia ele tentou fugir imediatamente. O delegado encarregado do caso deteve o rapaz e o levou para a delegacia. Esse homem era Jefferson Soares e morava na mesma rua que a menina, apenas algumas casas ao lado. Na delegacia em depoimento ele acabou confessando o crime. Ele disse que viu a menina sozinha e falou que sua esposa e sua filha estavam chamando ela para poder atrair a menina para mais perto. Quando a Fernanda entrou na casa, ele mudou o tom da conversa e disse que queria o dinheiro e o celular que ela tinha em mãos. Quando ele tomou o celular da menina, ela ameaçou gritar, nisso Jefferson a atacou e a estrangulou. Quando a menina já estava desacordada, ele a enrolou em uma lona de piscina e a escondeu embaixo da sua própria cama. Quando a esposa dele chegou em casa com a filha, ele criou com ela uma discussão para que ela não dormisse em casa e fosse dormir na casa da sogra dele. Com isso, ele sem saber o que fazer direito, permaneceu com o corpo por três dias debaixo da sua cama até que pegou a menina enrolada na lona e se enterrou no quintal da sua casa sem que ninguém percebesse ou desconfiasse do que poderia ser aquilo. É dito que o cachorro dele ainda tentou cavar no local nos dias seguintes e ele brigava com o cachorro para que ele não chamasse a atenção de ninguém. O corpo da Fernanda então foi encontrado e enterrado em 29 de abril, 112 dias depois da data do desaparecimento. O Jefferson, em 2 de setembro, foi condenado a 31 anos de prisão em regime fechado. Curiosamente, a família da menina já tinha morado anos antes na mesma casa onde o crime ocorreu. Comente se você conhecia esse caso e se é da região como foi toda essa procura. Aliás, é um caso onde é dito que a polícia trabalhou muito bem, a própria família elogia os trabalhos realizados. Esse caso foi uma sugestão de vários inscritos, você pode sugerir também outros temas para abordarmos. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.